Música Oi gente, o nosso quadro de hoje é Dica de Balada aqui em Cuiabá Estou no Garden, que é uma balada muito bacana E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que acontece aqui Gente bonita, som legal, começa o final da tarde Vem comigo, vocês vão curtir Música Silvia, fala pra mim, como que funciona o Garden? O Garden é uma baladinha eletrônica Que tem há 3 anos aqui em Cuiabá A ideia do Garden surgiu pelo fato de a cidade ser uma cidade muito quente Ter muitas baladas no litoral do país A gente quis trazer algo parecido pra Cuiabá A galera, as pessoas gostam de sair muito durante o dia em Cuiabá E a nossa proposta foi essa Então a gente abre a casa às 17 horas e vamos até meia noite É um local bacana, que é muito bem frequentado Onde você pode curtir uma música eletrônica de muito boa qualidade Um ambiente super charmoso Gente bonita Gente bonita e bem descolada Dani, fala um pouquinho pra gente, por que você gosta de vir no Garden? Então, Paty, eu trabalho bastante na noite E sempre é trabalho, não tenho tempo pra ficar curtindo Sempre quando eu posso escolher um lugar pra estar curtindo um pouquinho Agora que eu tô namorando, um lugar tranquilo Eu escolho um lugar que dê pra conversar E que a música seja algo eletrizante Eu tô aqui hoje exatamente pra isso Pra desaparecer um pouquinho, largar o trabalho de lado Inclusive no dia que eu não tô trabalhando, tô sendo entrevistada Meninas, eu tô aqui agora com um gato, DJ Que toca aqui no Garden também Tiago Faizão Tiago, fala um pouquinho pra gente sobre o Garden Bom, Garden é um lugar fenomenal Uma balada de referência para o público cuiabano Então quem tiver a oportunidade de vir conhecer Venha conhecer esta casa Só gente bonita Bebida de primeira qualidade Vale a pena vir conferir este Garden Maravilhoso Garden's Magic, como sempre A Garden é uma festa Que começa mais cedo Não termina muito tarde As pessoas que frequentam são bonitas É um público diferenciado Um ambiente aconchegante, legal, bacana Lembra assim um pouco de Jurerê Acho que as pessoas se atraem As pessoas gostam Lembram um clima de praia E que roupa que você gosta de vir no Garden, Mari? Fala um pouquinho pra gente do seu look O que você tá vestindo? Hoje eu tô vestindo uma saia das partes Eu gosto de um look mais Um pouco mais elegante Mais aqui Misturado com despojado Até porque começa cedo O pessoal aqui é muito estiloso Eu acho bacana esta balada Como o Garden é um ambiente mais descolado Eu achei legal vir com uma camisa jeans Uma saia de couro E eu usei um pouquinho na sandália Meu look todo eu comprei na das partes E você, Jô? Que essa calça maravilhosa Que esse cropped Me conta do seu look hoje Hoje eu uso uma calça flare, né? Que tá super na moda Preto combina com tudo Um cropped é fresco Vão pro lugar Super combina com tudo E na das partes você encontra tudo Quando a gente vem pro Garden A gente nunca sabe o que vai acontecer depois Então como é uma balada que começa Praticamente assim No final da tarde É de dia Eu sempre venho mais maquiada Porque daqui o pessoal acaba animando Quem fala assim Ah não, a gente não vai fazer mais nada Mas chega aqui e acaba animando O pessoal convidando pra fazer outras coisas e tal Então eu sempre venho um pouquinho mais animada O look, inclusive, que eu tô vestindo hoje Da das partes Eu peguei e comentei com as meninas Eu falei Ah, eu vou casar Eu vou casar Ainda não Ainda não Mas assim Eu falei Ah, gente, eu vou ser madrinha e tal Aí elas falaram Gente, ó Tem um vestido aqui Vários Que o preço é de um aluguel E realmente é de aluguel Porque eu andei pesquisando Né? Vocês estão inovando nisso Porque as pessoas Estamos Nosso preço tá muito bacana É super acessível Pra quem quiser sair Festa, balada, casamento Tem tudo lá na das partes Você vai encontrar Meninas, eu sou Daniela Rosa E eu vou fazer um convite pra vocês Não deixar de curtir E acompanhar também o canal das partes Cuiabá Várias dicas de moda De lugares Vai valer a pena Dá uma passadinha lá Várias dicas de moda 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 Várias dicas de moda